João Gimenez. Vamos falar agora de uma agressão que aconteceu na cidade industrial aqui de Curitiba e tem causado bastante repercussão, principalmente no estado do Paraná e no Brasil. Dá uma olhadinha nas imagens ali, aparecem claramente dentro de um condomínio. Essas são imagens ali de câmeras de segurança de um condomínio. E segundo informações, tudo começou com uma agressão a um adolescente. Esse adolescente foi agredido e voltou para casa e falou, olha, acabei sendo agredido. O menino tem 12 anos de idade, o homem que agrediu tem aproximadamente 40. Tudo aconteceu quando o menino estava andando de bicicleta com um amigo e o irmão mais novo, que é autista. A outra criança que também estava por ali teria começado a bater no pequeno, que é autista, e o menino disse que ele não podia fazer aquilo. A criança estava agredindo, o autista, foi para casa chorando, conforme eu disse. Foi aí que o pai desceu, para tirar a satisfação, o filho apontou e o pai agrediu o menino de 12 anos. A criança, então, foi para casa, contou para a mãe que foi agredida por um vizinho adulto. A polícia foi acionada e lá eles registraram um BOA. A família foi até o 11º distrito, onde registrou um boletim de ocorrência também, e pegou a guia para ir até o Instituto Médico Legal fazer os exames de lesões corporais. O adulto foi ouvido e liberado. Agora, um inquérito policial foi instaurado para apurar tudo isso aí. Veja bem, o pai se precipitou para caramba, eu acho que ele não entendeu a história. Porque o filho de 12 anos foi um herói, foi um herói. A criança de 12 anos percebeu que outros meninos estavam tirando com a cara de um autista. O que ele fez? Foi defender o autista. E o pai chegou e meteu a mão na cara do menino de 12 anos, que estava discutindo com o moleque de rua. Rapaz, teu filho foi um herói, você é bobo. O que você colocou? O que você colocou no coração do seu filho? Como é que é, Marcelo? Tá bom, então. A gente explica essa história. A gente vai pegar mais elementos dessa história para explicar para o pessoal o que aconteceu.